Tem uns caras que... Joga o jogo, velho. Tem que jogar o jogo. Então, o cara fala assim, porra, mas eu não queria falar disso, não queria falar daquilo. Se essa for a razão pela qual eu convidei o cara, eu desfaço o convite. É. Tá ligado? Como é que eu vou convidar, por exemplo, como é que eu vou chamar, vamos dizer, nunca vai rolar, eu acho. Mas se o Felipe Neto vier aqui, como eu vou não falar de política com o Felipe Neto? Não dá, tá ligado? Não dá pra ele falar pra mim, eu vou se a gente não falar de política. Então não dá. Tá ligado? E eu sei do que você tá falando. A alfinetada não pode ir pra aqui, hein? Corta aí. Igor Alfinet. Mas aí que tá. Sabe como é que eu enxergo essa parada de verdade? De coração. A gente nem tá fazendo a mesma coisa. Tá ligado? Então assim, os caras falam, ah, tem o concorrente, mas não é meu concorrente de verdade. A gente não tá fazendo a mesma coisa. Tá ligado? Nós estamos tentando... Temos objetivos diferentes. Entendi. Tá ligado? Então, eu não julgo o cara que ele tá tentando apenas ganhar dinheiro. Tá ligado? Tem o cara que tá tentando apenas ganhar dinheiro. Não sei da história do cara, não sei de nada. Não é assim que eu vivo a minha vida, não serve pra mim. Tá ligado? Não serve pra mim ficar postando meu carro no Instagram. Tá ligado? Mas eu não julgo o cara que faz. Eu julgo. Eu julgo muito. Mas eu não julgo, cara. Julga, julga, Igor. Sabe por que eu não julgo? Porque eu... E se eu tiver errado? Eu não sei se eu tô certo, porra. Tá certo. E se o bagulho era... E se nesse jogo aqui, na verdade, a métrica que mais importa é ganhar dinheiro mesmo? Importa pra quem? Então, pra mim, não importa. É isso. Então, eu vivo do jeito que eu acho que eu devia viver. E faz parte do meu código moral não encher o saco dos outros. E isso de ficar... Entrar nessa pira de falar meu irmão, você tá errado porque eu ajo assim e eu acho que eu tô certo. Igual, sei lá, o Felipe Neto faz, por exemplo. Não serve pra mim. Ok. Entendo. Mas eu acho que tem comportamentos que são... Eu não ajo pra inspirar comportamento de ninguém. Mas eu sei que tem certos comportamentos nas redes sociais que são prejudiciais pra caralho pra turma que absorve. E eu vejo toda hora. A coisa do carro que você tá falando. Se a métrica do sucesso é isso, isso afunda as pessoas financeiramente. Isso não traz felicidade absolutamente nenhuma porque o cara conquista o carro depois ele vai querer conquistar a casa e fica numa eterna busca que te distancia das pessoas próximas que vai te fazer pisar em cima dos outros porque se o dinheiro é a métrica não são as relações, não são as parcerias, não são os amigos. Você tá perdido. Você tá fudido. Então assim, no fundo, no fundo, são comportamentos que se inspiram vai fazer da mesma maneira a publicidade que fica vendendo o tênis o cara vai lá e mandar um tiro no outro porque quer um Nike. Entendeu? Se a métrica vai por aí eu sinto que é um caminho pra desgraça. E a gente tá vivendo um momento onde isso é importante pra caralho. Eu também sinto. Mas dá pra criticar o outro. Olha o cara lá com o carro e manda tomar no cu. Escreve ali. Cusão, tem amigo aí? Às vezes o cara posta o carro só ele, não tem ninguém em volta. Você fala, pô, que triste, né, cara? Tá andando de Ferrari só pros outros. Porra, tem influenciador, vocês sabem disso, né? Os caras vão lá no Copacabana Palace e pagam uma diária e fazem uma sessão de foto como se estivesse lá. Eu tenho um amigo meu que tá indo no Japão faz três meses. Mas o cara passou dois dias, na real. Posta foto, fica com a impressão, entendeu? Você cria um universo que é uma grande mentira. E eu queria que a gente... Eu queria que a gente... Que o real tivesse mais valor do que essas criações frutícias. Eu também queria, mas a verdade, na prática, é que não é assim. E assim, qual é o tijolinho que a gente pode colocar pra que um dia pelo menos fique um pouquinho mais assim? Eu gosto de acreditar que eu tô fazendo a minha parte, que é, meu irmão, eu converso com quem eu quiser. Não é você, não é o patrocinador que vai mandar... Ou o público que fala que mandou receber esse Zé Mané. Não é assim que eu faço. Eu não sou o cara que vai ficar tentando te dizer que qualquer melhor maneira de, sei lá, que ter um carro foda é o bagulho que te garante disparado. Pelo contrário. Cara, as pessoas ficam chocadas quando elas me encontram na rua e realmente tô de bermuda e chinelo. Eu realmente sou um cara que anda de bermuda e chinelo. Eu vou nos lugares de bermuda e chinelo mesmo e é isso. Não preciso de um tênis foda pra dizer que eu sou... Se eu gostasse de um tênis foda, beleza. Mas como eu não gosto, eu não tô tentando parecer nada. Não tem problema você dar valor pra algo. Tá tudo certo. Se realmente você quer ter um relógio legal, tenha um relógio legal. O que não pode virar é uma busca incessante por bens. Porque a vida fica muito vazia, cara. De verdade. A vida fica muito vazia. Muito, muito, muito. E eu me nego a instrumentalizar o meu trabalho. Tem uma exceção. Se as minhas filhas estiverem passando sufoco, daí eu sou capaz de qualquer coisa. Tá ligado? Daí eu roubo um banco. Mas se não... O Monarca então quase te levou pro Itaú então, né? Quase. O Monarca quase levou ele de metrônia. Mas então, tirando essa hipótese, tá fora de questão instrumentalizar o que eu tô fazendo, o que eu quero, o que eu vejo como o ideal do meu trabalho. O que você fala? Como assim instrumentalizar? O que você quer dizer? Transformar isso em um jeito de ganhar dinheiro. Entendi. Por exemplo, vender esse espaço aí. Por que você tá aí? Porque você é meu amigo e eu gosto de você. Você é um cara interessante, não sei o quê. E você é um caso diferente. Geralmente eu convido os caras. Hoje você tá aqui porque tu falou assim, porra, vamos aí, vai ser maneiro e tal, né? Isso não é... Dinheiro não compra isso, tá ligado? Não tem... E já me ofereceram muito, tá ligado? Dinheiro pra sentar aí nesse lugar aí. Nenhum. Nenhum. Porque se eu fizer isso, não é mais sobre fazer um programa foda, é sobre ganhar dinheiro. E aí não é o meu jogo. Eu tô jogando outra parada. Tá bom. Eu quero ser... Eu quero de verdade impactar as pessoas no sentido de... Cara, vamos... Isso aqui que eu tô falando, putz, não é pra você acreditar 100%, pra você pegar o que eu tô falando e usar a lente da sua vida e decidir aí, não sei o quê, qual que é a parada, o que serve pra você ou não. Faz você pensar. Eu tô tentando fazer as pessoas pensarem, que é diferente de só ganhar dinheiro. Então assim, se fosse só ganhar dinheiro, nossa, cara, eu tava muito milionário. Tá ligado? Assim, no PF, na pessoa física. O Flo vai muito bem, obrigado, no PJ eu tô milionário, mas dava pra eu ganhar muito mais dinheiro se fosse esse o objetivo. Eu quero mesmo é fazer umas paradas foda. Tá ligado? Eu quero ter um nível pra conversar com, sei lá, mais recente aqui, porque eu achei que foi um dos melhores produtos que a gente já entregou foi com o Ciban, que é um fisiculturista aí, pica pra caralho, que a gente fez um programa em inglês. Legal. Então foi caralho, esse foi foda, esse não teve... E você entrevistou em inglês? Eu não entrevisto ninguém, eu converso com as pessoas. Você conversou em inglês? Conversei em inglês. Legal, porra. E aí a gente fez, esse foi a quarta vez que eu acho que a gente fez um programa. Acabou de falar, eu entrevistei em inglês, eu falei, você entrevisteu em inglês, eu não entrevisto, eu converso. Eu não falei, entrevistei em ninguém. Você falou, entrevistou. Pode voltar. Eu quero valer. Vamos apostar sem ponto. Errei, errei, errei. Desculpa. Aí, pro Brasil, que fala que eu não peço desculpa. Desculpa, Igor. Me equivoquei na minha colocação. Mas assim, pra mim é uma busca o tempo inteiro de, cara, como é que eu faço isso aqui, esse programa, ser mais foda. E esse ser mais foda é impactar mais pessoas, é trazer conversas que você não esperava. Tá ligado? Eu tô conversando com o Rafinha e a gente não tá... Não, a proposta desse programa não é você ficar fazendo eu rio o tempo inteiro. Não foi por isso que eu me interessei em conversar com você. Eu quero saber, caralho, o que passa pela cabeça desse cara? O que construiu esse cara que agora, depois de fazer tudo que ele fez aqui no Brasil, tá lá nos Estados Unidos? É isso que me... Tá ligado? Eu poderia fazer um programa cheio de corte aqui de TikTok com você fazendo um monte de piada. E a gente ia bombar. Podia. Tá ligado? Eu não sou esse cara também. Tem gente que faz isso e faz muito bem. Pô, eu dou risada pra caralho das entrevistas com o Sarro. Sarro é do caralho. Pelo menos as minhas são conversas. Eu gosto do caralho. Eu também, eu também, mas você saca que são propostas diferentes de coisas, tá ligado? Ele manda muito bem. Então, o meu objetivo é esse. Eu tô indo agora pra... Eu vou pra um evento lá em Austin. Pô, não. Aliás, desculpa interromper. Tive eu no último menos uma boa conversa com o Sarro também. Tô aqui falando que o cara só faz piada, mas não. Não, sim. Sim, sim. Mas é porque assim... Você vai pro SSXP lá? SXSW. Isso. Você vai? Vou. Legal pra caralho. Então, mas sabe qual que é a ideia de ir pra lá? Não é... Eu não vou... Não tô indo com a intenção barra obrigação de criar conteúdo. Eu vou lá melhorar o meu produto. Como? Eu vou ver o que que tá rolando, mané. Irmão, o que você tá fazendo aqui é... Você vai descobrir que tá muito à frente de 95% das pessoas do... Eu sei porque eu dei o do entrevista em podcast por aí e tal. A tua estrutura é muito, mas muito, mas muito, muito mais profissa do que a do Joe Rogan. Muito mais. Por quê? Porque eu tô na vira de tornar o meu produto o melhor que eu consigo. E pra isso, eu tenho que tá ligado com os caras, eu tenho que ir lá fazer network, não sei o quê. porque eu quero falar mais inglês, tá ligado? Esse bagulho que você falou aí, eu não acho que eu vou chegar lá e vou... Por exemplo, não tem como eu chegar na metade do Joe Rogan, mas eu quero tá ali, construir essa relevância, construir o meu espaço da melhor maneira possível com foco em fazer um produto foda. É isso que eu quero, fazer um produto foda. Legal pra caralho, é isso aí, é pensar grande, é tentar expor, você já domina o mercado aqui. Como é que você faz pra estender isso? É, tem que pensar grande mesmo. é pra… temporary mesmo conosco,